Washington Luiz E aí Washington Próximo X1 Tá preparado? Tá se preparando? Só quem raio tantíssimo é o mesmo Quem raio tantíssimo Tu é o cara a ser batido Tu tá mesmo É muito raqueiro bom aí Mas a gente sabe que você hoje É um vaqueiro A ser batido Você que disputou as maiores premiações E uns confrontos Grandes também Vai ser um milhão Ah contra o bichão Tem todo mundo eu ganhei Um milhão Não ele vai tremer quando chegar lá Um milhão valendo um milhão vai tremer Chegar lá o povo vai gritar ele vai tremer Tremi Ganhou um milhão Ah agora 400 mil não Só quem ganha de hoste É Diego Ganhei Graças a Deus Toda honra e toda glória a Deus E agora tu tá só esperando o próximo Sozinho de um milhão e quatrocentos reais Tomei sair né Beto Favoreto Tomei sair né Beto Favoreto Tomei sair né Beto Favoreto